Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o maravilhoso Hábitos Espirituais, que saiu recentemente pela editora Fiel. Esse livro foi uma das gratas surpresas desse ano. A Fiel trouxe ele para o Brasil e disponibilizou gratuitamente nos formatos em áudio e também o e-book. Se você quiser o livro físico, aí eles estão vendendo, mas você encontra esse material facilmente aí, de maneira gratuita e 100% legalizada. A ideia desse livro é falar sobre disciplinas espirituais, sobre os meios de graça, de maneira simples, mas abrangente. Então nós encontramos aqui três pilares dos meios de graça, que são a leitura da palavra, a oração e a comunhão na igreja, a comunhão dos santos. Ele vai abordar principalmente esses três aspectos, mas durante a leitura a gente vê que em cada um deles você vê subtópicos. Então na oração, por exemplo, ele vai falar sobre jejum, sobre oração solitária, você sozinho, oração comunitária na igreja, orar uns pelos outros, com os outros. Então a gente vê vários subtópicos. Na questão da oração ele também fala, por exemplo, sobre ter um diário. Inclusive eu saí dessa leitura doida para começar um diário. Ele me convenceu de que essa pode ser uma excelente ferramenta para crescimento espiritual. Então ele aborda coisas mais óbvias, como eu disse, oração, leitura da palavra, comunhão, mas tem várias coisas aqui que eu não esperava encontrar nesse livro. O diário é um desses exemplos. Eu já começo essa resenha dizendo que esse aqui é um livro extremamente prazeroso de ler. Então não é só que, ah, eu vou aprender mais sobre leitura bíblica porque eu preciso melhorar na leitura bíblica, vou me arrastar aqui para ver se eu aprendo alguma coisa. De maneira alguma. Você se envolve muito na narrativa do autor, ele tem uma escrita bem cativante, sabe? Simples. E você quer continuar ali lendo. E além disso, eu acredito que essa seja uma leitura tão prazerosa porque ele mostra o próprio Deus, né? A ideia desse livro é dizer que nós perseveramos nas disciplinas espirituais, não porque nós queremos dar um check ali no nosso plano de leitura anual da Bíblia, um check na nossa oração por alguém, mas sim porque nós queremos desfrutar mais do próprio Deus. E esses livros que têm esse caráter de desfrute, de deleite no ser de Deus, sempre me cativam. Quando a gente fala de hábitos espirituais, de disciplinas espirituais, o próprio nome disciplinas espirituais já parece algo ali que vai exigir muito de nós, que vai meio que tirar um pouco da espontaneidade do nosso relacionamento com Deus. E para algumas pessoas, disciplinas espirituais são sinônimos de fracasso, né? Então, eu recebo muitas mensagens de gente dizendo Ah, como é que eu posso fazer para ter uma vida constante, uma vida devocional constante? Eu já tentei várias vezes ler a Bíblia inteira, já tentei ler vários capítulos por dia, poucos e não consegui. Eu tento perseverar na oração, mas eu não consigo por causa da minha vida corrida. Eu gostei tanto desse livro porque ele é um sopro de ar fresco, assim, nas nossas vidas sobrecarregadas. Então, se a gente não cuidar, a gente é facilmente sobrecarregado pelos nossos afazeres, pelas distrações do mundo digital, pelas demandas mesmo da nossa vida. A maioria de nós tem mais de um emprego, tem muitas coisas para fazer. Por isso que, abrindo um parêntese aí, por isso que eu gosto muito de falar sobre hábitos aqui no canal, né? Principalmente através dos vlogs, eu venho falando bastante sobre hábitos, porque, no final das contas, a maneira como nós vivemos a nossa vida inteira vai ser ali medida, né? Pela maneira como nós vivemos os nossos dias. E o que é que a gente faz todo dia, se não os hábitos, né? Resta saber se esses hábitos são bons ou ruins. Se nós estamos perseverando em bons hábitos ou em maus hábitos. Então, se nós queremos entender como é que a gente vive a nossa vida, a gente deve olhar para aquilo que a gente faz todos os dias. Mas, quando a gente fala de leitura bíblica e oração, a maioria das pessoas diz que poderia ser mais constante, que poderia separar um tempo mais intencional para crescer nesses hábitos espirituais. Esse livro aqui não vai ser um livro para te dar um método de como você deve fazer as coisas, para dizer, olha, você tem muito tempo, você deveria acordar mais cedo, dormir mais tarde e tal. Não é só um livro sobre o que você deve fazer, né? Na verdade, ele vai te apresentar esses três meios de graça principais aqui do livro e vai te convidar, ele vai enxergar em você o desejo de estar com o Senhor, né? Ouvir o Senhor na sua palavra, falar com Deus através da oração e estar ali no meio dos santos. Então, ele usa essa metodologia do deslumbramento, de te chamar a entender quem Deus é e assim ele te encoraja a perseverar nesses hábitos espirituais, nesses meios de graça, que são um privilégio. Como eu disse, não é só mais um check que a gente tem que dar ali no nosso planner, né? Nas nossas atividades diárias. Na verdade, é um privilégio, né? O próprio Deus deixou esses privilégios para que nós desfrutássemos dele mesmo. E essa é a pegada desse livro. Começando aí com a primeira parte, que é a palavra, o autor não defende também o método de leitura da Bíblia. De novo, eu recebo muito essa pergunta de como eu estudo a Bíblia, como eu faço meu devocional. Mais pra frente, comentem aqui, inclusive, se vocês querem que eu faça um vídeo mais detalhado de como eu faço meu devocional. Eu acho que é interessante, né? Eu sou muito edificada e encorajada ao ver aí como é que as pessoas estudam a Bíblia e pegar boas dicas. Mas o autor, para além disso, ele não vai te dar um método. Ele menciona alguns métodos, como, por exemplo, o método indutivo de estudo bíblico. Eu gosto demais desse método. Lá no meu Instagram tem vários, tem destaques sobre esse método. É bem interessante e foi um divisor de águas na minha caminhada de leitura da Bíblia. O autor fala sobre planos anuais de leitura bíblica, né? Tem muita gente que não se dá bem com esse tipo de plano, mas a ideia dele é que você não coloque aquilo como uma imposição, mas, de novo, como um momento ali de desfrute. Ele fala de você ler poucos versículos por dia e meditar nesses versículos. Ele fala também de ouvir a Bíblia. Então, hoje em dia, nós temos um privilégio enorme, que é ter a Bíblia em áudio, em aplicativos. Eu vou deixar aqui a logozinha do aplicativo que eu uso para ler a Bíblia, para ouvir a Bíblia também. É bem interessante. Tem todas as versões, muitos idiomas, tem o áudio, né? Então, é bem interessante. E aí, qual é a ideia dele ao te mostrar todos esses métodos? Ele vai dizer que cada um deles tem suas coisas boas. Então, se você ler ali de maneira panorâmica, ler vários capítulos por dia, você vai ter realmente essa visão panorâmica do todo ali da Bíblia. E essa visão é muito importante, né? Às vezes a gente fica lendo versículo por versículo, fica lendo um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, e não entende a narrativa como um todo da Bíblia. Mas ele diz que também é interessante que a gente se detenha ali em poucos versículos, para que a gente medite. Ele fala bastante de meditação. O capítulo sobre meditação é muito interessante. Inclusive, sobre meditação, ele diz o seguinte. Para o cristão, meditação significa ter a palavra de Cristo habitando ricamente em nós, né? Conforme lá Colossenses 3,16. Aí ele diz, não é como a meditação secular. A meditação está muito em alta hoje, mas a meditação bíblica não é a mesma coisa que a meditação que a gente vê em aplicativos de meditação, por exemplo. Ele diz, não fazer nada e concentrar-se em sua própria mente ao mesmo tempo. Essa é a meditação do mundo. Mas é alimentar nossas mentes com as palavras de Deus e digeri-las lencamente, saboreando a textura, desfrutando o sumo, apreciando o sabor de um alimento tão rico. A meditação, verdadeiramente cristã, é guiada pelo evangelho, moldada pelas escrituras, dependente do Espírito Santo e exercida em fé. Nem só de pão viverá o homem, e a meditação é saborear lentamente a refeição. Então, bem interessante aqui o que ele fala sobre meditação, que é esse mastigar mesmo, se deter ali em uma passagem específica da Bíblia e deixar que essa mensagem entre em você através da meditação. Então, percebe que em cada tipo de abordagem você vai ter benefícios? No final das contas, o autor diz o seguinte, que nada, nenhum método, nenhuma coisa mirabolante vai substituir o seu tempo com Deus. O seu sentar ali alguns minutos pela manhã. Ele fala muito dessa questão da manhã e eu concordo demais que fazer devocional pela manhã vai fazer uma diferença na sua vida, porque se tudo der errado no dia, a gente fez o nosso devocional. Se a gente não conseguir tempo para mais nada, a gente já teve ali o nosso momento com Deus. E aí o autor nos encoraja a nos apropriarmos mesmo de todos esses métodos, todos, né? A gente ir mesclando entre um e outro. Ele diz que a leitura da Bíblia não é tanto como uma ciência, é mais como uma arte. Então, nessa arte, não sendo uma ciência, a gente não tem ali o método científico de leitura da Bíblia, mas a gente pode mesclar todos esses métodos, né? Ler extensamente, ler trechos mais curtos, ouvir a Bíblia. Ele diz que tudo isso vai fazer com que a nossa vida espiritual, a nossa vida devocional floresça. E aí nós partimos para a parte 2, que é a oração. E ele começa definindo aí o propósito da oração, por que nós oramos, né? Ele diz aqui o seguinte, não deveria nos surpreender, então, descobrir que a oração não é, por fim, obter coisas de Deus, mas obter Deus. Então, ele já começa dizendo, olha, a oração não é barganha, você não vai perseverar em oração, só quando você quiser alguma coisa. Você quer desfrutar do próprio Deus. Então, a oração é isso, você desfrutar dessa comunhão conquistada por Jesus Cristo. Pensa que nós temos livre acesso ao trono da graça. Nós podemos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça, né? Então, nós queremos ali, sim, pedir a Deus coisas, colocar nossas súplicas, nossas petições. O próprio Deus nos encoraja a fazer isso, mas ao fazer isso, nós queremos desfrutar do próprio Deus, ter mais do Senhor. E aqui, eu achei bem interessante, porque ele dá um modelo para a oração, um modelo que foi popularizado, recomendado por Lutero, que é um modelo chamado ACAS, né? Que é adoração, confissão, ação de graça e súplica. Então, você pode seguir essa estrutura aí durante as suas orações, principalmente se você está meio perdido, se você sente que os seus momentos devocionais não fluem, se sua cabeça está muito enevoada ou pensando em muitas coisas, ter uma ordem, né? Você chegar ali, saber o que você vai fazer, pode te ajudar muito a te dar repertório mesmo para as suas orações. Novamente, ele te dá uma flexibilidade ao te apresentar aqui essa disciplina espiritual, esse hábito de graça, né? Esse meio de graça. Ele diz que você pode orar orações fixas. O que são essas orações fixas? Nós podemos pensar aí nos salmos, que são orações, nós podemos orar os salmos. Eu vou deixar um post do Voltemos ao Evangelho com alguns planos de leitura bíblica, principalmente anuais, mas nesse post também tem planos de leitura orante, né? Que é para você orar os salmos. Isso pode parecer, dependendo aí do seu contexto evangélico, cristão, isso pode parecer a coisa mais louca do mundo. Como assim eu vou usar uma oração já pronta? A oração precisa ser espontânea. Gente, elimina a espontaneidade aí, né? De boa parte da sua vida. Muita coisa que a gente acha que não tem que ser espontânea. Gente, nós temos orações escritas ali nos salmos, louvores, e nós podemos nos apropriar, né? Usar as palavras de Deus para falar com Deus. Nos apropriar mesmo, tornar aquelas palavras nossas. E aí, para além dos salmos, nós podemos usar, mas com mais cautela, obviamente, porque os salmos são inspirados, e o que eu vou dizer aqui, não é inspirado pelo Espírito Santo, não tem o mesmo caráter ali de escritura, mas nós podemos usar livros de oração. Tem o livro de oração comum, por exemplo, da igreja anglicana, e tem um material que eu acho maravilhoso, chamado o Vale da Visão. Eu vou deixar a foto dele aqui. Eu uso esse material nos meus devocionais todos os dias, então eu leio ali um trecho das escrituras, e também oro, né? Faço minhas orações, e depois eu oro, né? Eu leio um trecho ali do Vale da Visão. Meu marido também está lendo, e é um material que a gente gosta bastante, são orações, é uma coleção de orações puritanas muito interessantes mesmo, e aí você encontra outros compêndios, né, de orações dos santos, orações famosas de pessoas no decorrer da história da igreja. Claro, você vai usar isso com mais cautela, porque não são coisas inspiradas, mas tudo isso você pode usar para enriquecer, para dar robustez aí, e repertório mesmo à sua vida de oração. E aí a gente parte para a última parte desse livro, que é a da comunhão, é uma parte também bem interessante, e eu queria citar duas coisas sobre essa parte, né? A primeira delas é uma definição, na verdade é um fundamento para a comunhão dos santos. Por que eu quis citar isso aqui? Muitas vezes a gente acha que comunhão é ter intimidade, então não, eu tenho comunhão ali, eu estou com dificuldade de ter comunhão na igreja. Aí você quer dizer que você não tem os mesmos gostos das mulheres da sua igreja, por exemplo, dos jovens da sua igreja, você queria que na sua igreja tivessem pessoas que gostam das mesmas séries que você, que gostam de sair para os mesmos lugares que você, gente, isso aí não é comunhão, é afinidade, né? A gente precisa fazer essa separação. E aí ele diz o seguinte, Então, gente, a sua comunhão, a comunhão ali que a gente vê na Bíblia não está baseada em gostos em comum, né? Está baseada no sangue de Cristo, no sangue de Cristo que nos une, que nos lavou e nos uniu. A nossa missão, a nossa filiação com o próprio pai nos une como irmãos em Cristo. Então, é por isso que você vai confraternizar, amar, ajudar, suportar, mesmo aquela irmãzinha que você não gosta muito das coisas que ela gosta, que você acha, sei lá, meio brega as coisas que ela gosta ou que você acha até chato o tipo de coisa que ela gosta. Mas ela tem uma coisa muito importante em comum com você, que é o sangue de Cristo, né? Que é o Espírito Santo nela. Então, você vai lá e você vai amar esse irmão, né? Você vai suportar esse irmão, você vai ajudar esse irmão. E esse é o fundamento, né? Da comunhão dos santos. Uma outra coisa que eu achei bem legal dessa parte da comunhão é falando sobre apatia. É interessante que quando a gente tá meio assim frio, né? Numa mornidão espiritual, uma das primeiras coisas que a gente quer deixar de fazer é ir pra igreja. E não sei se você já passou por esse momento, mas uma vez que você falta um domingo, falta outro, fica cada vez mais fácil faltar. Isso aconteceu, por exemplo, durante a pandemia, que muita gente não quis voltar pra igreja. De um lado, nós tínhamos crentes desejosos de voltar o mais rápido possível, mas teve muita gente que se habituou a não ir pra igreja. Então, gente, isso é um círculo vicioso. Quanto mais a gente não vai pra igreja, menos a gente quer ir. E se a gente já tá apático espiritualmente, uma das coisas que nós definitivamente não podemos fazer é nos afastar da igreja, porque isso vai gerar cada vez mais apatia, cada vez mais frieza espiritual. E o autor diz o seguinte, em vez de ficar longe da adoração comunitária quando nos sentimos espiritualmente apáticos, o que precisamos mais do que nunca é exatamente o despertar da adoração. Quando nossos corações menos sentem, é quando mais precisamos lembrar nossas almas. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa resenha, de saber um pouquinho mais sobre esse livro. eu encorajo vocês fortemente a irem atrás desse livro. Como eu disse, você tem aí, ó, várias oportunidades de ter contato com esse material gratuitamente. Vou deixar os links aqui embaixo. Me contem se vocês já leram esse livro e me contem também se vocês têm algum outro livro para indicar sobre disciplinas espirituais. Eu, por exemplo, estou doida para ler aquele A Celebração da Disciplina, né? Um livro bem famoso aí sobre essa temática. Como eu disse para vocês, eu gosto muito, muito mesmo de estudar de aprender mais sobre hábitos, sobre bons hábitos e os hábitos espirituais estão ali no fundamento de todos os outros bons hábitos. É isso, não se esqueçam também de dar uma olhadinha nos links aqui embaixo, no meu link da Amazon, se você comprar qualquer coisa usando esse link, você me ajuda a continuar produzindo conteúdo aqui para o canal. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, mandar esse vídeo para o pessoal da sua igreja, para os seus amigos que estão aí querendo perseverar, né? Que precisam de um encorajamento para perseverar nas disciplinas espirituais. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho